Era pivete do calabar e quem sabe toda a vontade da cidade e do povo de Deus de vocês posso ser prefeito amanhã. E eu não posso deixar nessa manhã de reconhecer uma história. A gente se conhece tanto que esse discurso aqui a gente nem combinou, mas vocês vão ver que ao final eles vão coincidir. A gente se comunica pelo pensamento. E todos aqui têm muitas imagens desse pensamento. Das nossas caminhadas há 20 anos atrás, rodando a Bahia, rodando o Salvador. E hoje, prefeito, se eu pudesse sintetizar nossa história em uma única palavra, essa palavra se chama gratidão. O prefeito me chamou na virada do ano. Nós nunca precisamos fazer qualquer conversa política, qualquer acordo, qualquer entendimento. A nossa relação sempre esteve acima disso. Ele virou pra mim e me disse Eu tenho mais uma missão pra você. Valeu você, prefeito. Você tá consciente que de todas as missões que eu te dei na vida esta é de maior responsabilidade? Sim. Estou, prefeito. Estou consciente disso. Não vai ser fácil. Prefeito, chegou à cidade de Salvador, a autoestima tava no chão. Ele levou a autoestima da nossa cidade. Deu uma nova cara a Salvador. Hoje todos nós temos orgulho de convidar as pessoas para virem à cidade, porque todo mundo sai falando bem. Salvador ocupava as últimas posições na educação, no IDEB e no Brasil. Hoje Salvador é a capital que mais cresce, o IDEB no Brasil. Salvador tinha pior atenção básica, entre todas as capitais. Salvador foi a cidade que mais ampliou a atenção básica à saúde no Brasil. Salvador na área social era uma triste realidade. Hoje, não há cidade no Brasil que tenha uma política voltada para a população de rua tão eficiente, estruturada e com tantos investimentos como Salvador. Salvador ostentava o título de capital nacional do desemprego. E o trabalho do prefeito Assemi Neto fez com que essa cidade passasse a ser a capital que mais gerimos em todo o Brasil. Salvador era a 23ª cidade do Brasil capital em gestão fiscal. Hoje, hoje, Salvador está em primeiro lugar em gestão. Foi a cidade que mais fez investimentos com recursos próprios. Tenho consciência, prefeito, do seu legado. Tenho muita consciência. Estou convicto de que os desafios que virão pela frente serão cada vez maiores. E ele só me pediu uma coisa na nossa conversa. Uma única coisa ele me pediu. Você vai trabalhar, vai se dedicar, vai virar sua vida de cabeça para baixo. Mas você tem que ser um grande prefeito para essa cidade que eu tanto amo. Tem que ser, inclusive, melhor do que eu fui. Essa foi a única condição que o prefeito Assemi Neto me colocou para poder eu aceitar o desafio. Prefeito, meus amigos, a minha história, a minha cidade, pode ter certeza. Eu jamais irei decepcionar vocês. Eu sei que eu esqueci o presidente do meu partido, deputado federal, o Paulo Asse. Foi o meu primeiro voto para deputado. Sempre apostou as fichas em mim. Eu também esqueci de falar de meus amigos do interior. Em nome do prefeito Elenaldo, do Camassari, do prefeito Gober Martins, eu quero cumprimentar todos. E Zé Ronaldo, que eu falei. Mas eu quero falar de amigos que, em 2009, 2010, quando eu percorri a Bahia, na oposição a tudo, sem perspectiva de nada. E muitos estão aqui, prefeitos, ex-prefeitos, que me acompanham. E essa também é uma das qualidades de Bruno Reis. Quem começa junto, termina junto. E todos estão aqui, todos estão comigo até hoje. Obrigado, meus prefeitos, meus vereadores, minhas lideranças, que sempre me acompanharam. Muito obrigado, de coração. Se vocês me perguntarem, Bruno, você está preparado para esse desafio? Eu digo a vocês, são 20 anos de vida pública rodando essa cidade. Eu consigo compreender a sua complexidade. Uma cidade que, com certeza, é uma das mais difíceis de administrar do Brasil. Uma cidade que tem problemas históricos. Uma cidade ainda muito desigual. Uma cidade que nós temos ainda que conviver muito com a pobreza. Mas uma cidade que o seu principal desafio para mudar essa realidade é o crescimento econômico. É a geração de oportunidades que vão possibilitar às pessoas, principalmente os mais pobres, o acesso ao emprego e à renda. E para isso, nós temos que aproveitar as potencialidades dessa cidade. Uma cidade que mais de 80% da sua população é negra. E esse é o grande ativo que nós temos que divulgar, que promover. Temos em Salvador, uma cidade com rico patrimônio artístico, cultural, religioso. Uma cidade com tanta fé. Nesse ano que passou, tivemos a honra de ter a primeira santa brasileira, a santa doce dos pobres. Uma cidade que é rica na sua culinária. Que é rica nas suas belezas naturais. Seja a Bahia de Todos os Santos. Seja a sua Orla Atlântica. Uma cidade que tem um povo diferente. Que tem um povo que com todas as dificuldades consegue ser alegre, ser feliz. Um povo que sabe ser acolhedor. E nós temos que reunir tudo isso. Tudo isso. Para seguir avançando com esse projeto. Salvador tem um patamar. E esse patamar ainda pode ser muito mais elevado.